A minissérie Assassinato no Fim do Mundo tá disponível no Star Plus e temos aqui um mistério de assassinato bem viciante que entrelaça ali um pouco sobre esse tal mistério com críticas sociais e com tecnologia. É, gente, a inteligência artificial tá muito em alta e essa série traz esse debate pras telas. Já que os criadores da série, a Brit Merlin e o Zal Batman Glish aparentemente gostam muito desse assunto segundo os meus seguidores que já assistiram outras produções deles. E vamos ser sinceros que inteligência artificial é um tema recorrente na nossa atualidade recentemente tivemos uma greve dos atores por conta da inteligência artificial na verdade só foi um dos fatores, mas enfim era um dos grandes fatores. E essa série aqui traz boas reviravoltas também tem um debate interessante sobre o futuro apocalíptico envolvendo ali mudanças climáticas. Os personagens aqui são multifacetados pra gente entender melhor como cada um lidaria com uma situação desesperadora e no geral essa série parece uma história moderna da Agatha Christie então se você gosta de um mistério de assassinato com críticas sociais fica aqui no vídeo que eu vou falar dessa nova série disponível lá na Star Post. E podem ficar tranquilos que vai ser sem spoilers, tá? Pra você assistir lá, despreocupar. Só que antes de começar a falar sobre ela deixa o like que é muito importante se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes falam muito sobre isso aqui não esquece de colocar nos comentários a sua opinião aí sobre a série se você já assistiu ou se você vai assistir me conta aí a sua empolgação pra ela principalmente se você gosta de The Way quero muito saber se os fãs de The Way vão conferir essa série e a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu nunca assisti The Way, tá? a série da Netflix que muita gente falou que é legal mas eu nunca assisti acho que eu perdi a onda, né? que veio com The Way porque teve um grande hype e eu perdi esse hype então eu não sou um dos maiores conhecedores das obras aí desses tais criadores que idealizaram essa série nova porém ainda assim eu fiquei muito admirado com o trabalho dele só assistindo os primeiros episódios da série eu já fiquei tipo, nossa, muito potencial aqui na trama da série nós conhecemos a escritora de True Crime, a Darby que publicou um livro de investigação narrando como ela e seu antigo namorado Bill começaram a caçar um serial killer durante sua juventude e esse livro acabou ficando tão popular que a Darby começou a ser conhecida como a Sherlock Holmes da geração Z e isso também chamou a atenção do bilionário da tecnologia Wendy e da habilidosa hacker que é a esposa dele ali e os dois ali convidaram a Darby e outros diversos convidados pra um retiro no hotel novo na Islândia e o tema desse retiro é o futuro sombrio do mundo e assim, eles estão num hotel com uma inteligência artificial super capacitada que poderia simplesmente ser, sei lá, um 2001 ali e enfim, complicado e todos os convidados selecionados pra esse tal retiro tem ali uma importância muito grande primeiro que a gente tem a astronauta Cian Cruz é interpretada pela Alice Braga e eu sinceramente fiquei chocada em ver ela aqui na série eu não sabia que ela tava no elenco e a personagem dela não é uma das mais relevantes no começo mas ainda assim ela tem uns bons diálogos a gente também tem a criadora de cidades inteligentes, a Lou May o cineasta Martin, o cara da tecnologia, o Oliver e claro, o ex da Darby, o Bill e também temos outros artistas, cientistas, empresários nesse tal retiro porém, o que realmente acontece aqui pra impactar a gente é uma morte que ocorre lá no final do primeiro episódio e as coisas que já estavam complicadas nesse tal hotel ficam ainda piores depois dessa morte e assim, a Darby não vai parar até ela descobrir o que rolou então ela vai começar a investigar, obviamente, na encolha e ela vai ter ali um pouquinho de ajuda da IA do hotel no caso o Ray, ela vai ficar perguntando algumas coisas pra ele e assim, o Ray é uma inteligência artificial experimental ainda, né porque todos esses convidados nesse hotel são a primeira leva de pessoas que se hospedam naquele local então o Ray ainda tá em fase de testes e isso também acaba entrando em pauta aqui na série eu imagino que ele vai ter uma grande importância até o final de temporada até porque eu só assisti o começo, né, os primeiros episódios mas eu imagino que a cada novo episódio dessa minissérie a gente vai acompanhar a Darby se juntando a um dos convidados e tentando entender um pouco mais sobre cada um deles e ela vai investigar eles vai tentar entender se eles tinham motivações pra querer matar a tal pessoa que eles mataram ou se foi realmente alguém que matou, enfim essa é a premissa básica dessa série e sinceramente eu achei os primeiros episódios um pouco longos o primeiro episódio em particular até a chegada na Islândia eu achei bem ali com o ritmo lento então assistam já sabendo que o começo pode ser um pouquinho lento mas quando eu cheguei na Islândia as coisas realmente se intensificam porque o grupo de personagens está ali presente e cada um deles tem uma nuance legal pra você tentar entender um pouquinho o que se passa na cabeça deles e a partir do segundo episódio a série dá uma deslanchada e assim, ela conseguiu me prender totalmente a propósito, uma das coisas que eu mais gostei aqui foi a fotografia, que é linda eu também gostei das performances, obviamente do roteiro, principalmente com os diálogos um pouco mais introspectivos mas a fotografia é o que se destaca pra mim e assim, eu tenho um ponto a destacar que eu gostaria que a série tivesse um pouco de alívio cômico porque o tom sombrio é tão pesado e a investigação também toma tanto tempo ali em torno também do desenvolvimento dos personagens que está entrelaçado com a investigação que assim, a atmosfera da série fica um pouco pesada, sabe? porém eu senti que a série opta por ter um tom mais frio e calculista principalmente porque a Darby é uma personagem frio e calculista ela é uma jovem inteligente que tem uma veia de hacker desde a adolescência e ao mesmo tempo, o pai dela, que era investigador, levava ela pra cena de crime e isso tornou ela uma jovem mais astuta pra investigar as coisas por isso que ela gosta de investigar a serial killer e escreveu lá o livro de True Crime então tem muito disso na Darby mas assim, eu acho que as discussões abordadas aqui na série são tão válidas e inteligentes que fazem a gente pensar a cada final de episódio então é aquela série que eu recomendo pra vocês deem uma chance lá no Star Plus vocês vão ver aqui na série um pouco sobre o limite da tecnologia como o dinheiro, às vezes, tenta comprar tudo mas como o dinheiro também não consegue sempre comprar tudo e também a série apresenta como o capitalismo pode ser mortal, às vezes e é isso o mistério, às vezes, até acaba se tornando um pequeno alfinete num grande palheiro que é uma crítica social gigantesca então é uma série bem complexa mas ao mesmo tempo bem divertida de ser acompanhada me contem aí se vocês pretendem assistir, quero muito saber se assistiram até esse ponto do vídeo coloca um cubinho de gelo lá nos comentários ou uma coisinha de gelo ou sei lá, qualquer coisa de gelo pra eu saber que vocês viram até esse ponto porque é uma série, né, que se passa na Islândia então, lugar frio não esquece de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo de séries de filmes e se já assistiu me conta o que achou da série gente, beijo e tchau!